Se você crê em Deus, erga as mãos para o céu e agradeça. Quando me cobiçou, sem querer acertou na cabeça. Eu sou sua alma gêmea, sua fêmea, seu par, sua irmã. Eu sou seu incesto, sou igual a você, eu nasci pra você. Eu não presto, eu não presto, traiçoeira e vulgar. Sou sem nome, sem lar, sou aquela. Eu sou filha da rua, eu sou cria da sua costela. Sou bandida, sou solta na vida e sob medida pros carinhos seus. Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece. E agradeça ao Senhor, você tem o amor que merece. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece. Se você crê em Deus, encaminhe pros céus uma prece. Obrigado.